Hoje no canal Apaixonados por História, iremos analisar uma pintura histórica. Trata-se da obra Despedida de Maria Luisa, a sua família em 13 de março de 1810, da pintora francesa Pauline Ujoo. A obra foi exposta pela primeira vez em 1812. Antes de prosseguirmos, já deixe a sua curtida e se ainda não for inscrito, por favor, valorize a história e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Continuando, a tela é uma pintura a óleo, medindo 1 metro e 15 centímetros de altura e 1 metro e 56 centímetros de largura. A obra possui 8 centímetros de espessura. A tela mostra a arquiduquesa Maria Luisa se despedindo de seus irmãos e distribuindo entre eles as joias de sua falecida mãe, a imperatriz Maria Teresa. Maria Luisa iria partir da Áustria para França para se casar com o imperador Napoleão Bonaparte. A irmã mais velha de Leopoldina foi dada em casamento ao imperador Napoleão Bonaparte através de um acordo político assinado em 1809. Agora vamos analisar os principais detalhes dessa obra de arte. Na tela está retratada ao lado esquerdo a condessa Lazansky, na época com 45 anos, chamada Maria Ulriquet, que aparenta um olhar triste e sombrio, pois toda a família Rabisburgo-Lorena estava praticamente de luto por conta do acordo político, onde a arquiduquesa Maria Luisa foi dada por casamento ao maior inimigo de seu pai, o general Napoleão Bonaparte. A condessa Lazansky, que era dama de companhia da arquiduquesa Leopoldina, segura um lenço onde provavelmente enxugava suas lágrimas. Um pouco mais à frente está a arquiduquesa Maria Clementina, se olhando no espelho e admirando suas novas joias. A arquiduquesa Maria Clementina contava com 12 anos em 1810. Logo abaixo está um menino sentado em uma banqueta antiga. Trata-se de um dos irmãos de Maria Luisa, pois ele também havia ganhado as joias da família. Provavelmente, o menino é o arquiduque Francisco Carlos, que contava com 8 anos na época. No retrato, o arquiduque coloca as joias sobre seu ombro direito. Ainda ao lado esquerdo da tela, podemos ver um espelho embutido na parede, uma cortina verde com detalhes dourados, um candelabro, um jarro, um espelho redondo sobre a penteadeira e um relógio marcando 12 horas e 55 minutos. Em seguida, ao lado direito da noiva Maria Luisa, está seu irmão, o arquiduque Fernando. O moço de 17 anos está vestido em uniforme da corte austríaca e segura com as duas mãos uma caixa vermelha que sua irmã havia dado, possivelmente é um porta-joias. Um detalhe da tela revela que o arquiduque Fernando estava portando sua espada ao lado esquerdo do corpo. Ainda na tela de Pauline Uzô, podemos notar os belíssimos detalhes do vestido rosa da arquiduquesa Maria Clementina. Em seguida, podemos chegar ao centro das atenções da tela, que é justamente a noiva arquiduquesa Maria Luisa, que está usando o magnífico vestido branco bordado com flores na barra. O vestido acompanha uma grande cauda azul, que chega a cobrir a poltrona que está atrás da jovem. A futura esposa de Napoleão Bonaparte usa os cabelos presos. A moda da época de 1810, com uma flor no cabelo. A moça está sendo abraçada por sua irmã preferida, a arquiduquesa Leopoldina. A noiva entrega à sua amada irmã parte das joias de sua mãe. A arquiduquesa Leopoldina, na época com 12 anos, usa um vestido listrado. Seu cabelo está com um belo penteado, que acompanha uma trança, uma tiara e um coque com detalhes, que provavelmente é um modelo de presilha conhecido como ninho de pássaro. O vestido de Leopoldina possui listras em tons pastéis, como amarelo, rosa e roxo. Em seguida, podemos ver o lindo vestido dourado de sua irmã e detalhes do chão do palácio. Pauline Usu retratou com perfeição os detalhes do vestido da arquiduquesa Maria Ana. A menina de 6 anos está apoiada em um móvel e, como em toda grande família, aparenta estar discutindo com seu irmão menor. Também podemos observar detalhes de uma grande caixa branca aberta. Possivelmente, trata-se de outro grande porta-joias. Ao fundo, podemos ver a arquiduquesa Maria Carolina segurando em suas mãos um lenço e com um olhar triste. Maria Carolina contava com 9 anos na época. Em seguida, podemos observar um móvel e, no canto inferior direito, a assinatura da artista Pauline Usu. Também podemos ver detalhes em ouro bordados no pano que cobre o móvel e também na poltrona. Música Acima, podemos ver ajoelhado um menino, que talvez seja o arquiduque João Nepomuceno, na época com 4 anos. Ao fundo, no lado direito, podemos ver um grande móvel de madeira. Música E depois, apoiado em outro móvel, está o arquiduque, possivelmente discutindo com sua irmã. No canto superior direito, podemos ver um belíssimo relógio de parede, provavelmente em ouro, e marcando 12 horas e 5 minutos do dia 10 de março de 1810. Música Depois, podemos ver alguns detalhes do papel de parede verde do quarto. E no canto esquerdo, os detalhes dourados da cortina verde. E por fim, voltamos à parte central da tela, que é justamente a noiva arquiduquesa Maria Luisa, ao lado de seu irmão Fernando e sendo abraçada por sua irmã Leopoldina. Música 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 Essa tela faz parte do acervo do Museu do Palácio de Versalhes. Música Já temos um vídeo no canal falando sobre a família Rabesburgo e sobre os irmãos da futura imperatriz do Brasil. Procure pelo vídeo A Família da Imperatriz Leopoldina. Deixe nos comentários qual foi a parte da tela que mais te chamou a atenção. Música 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 Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Música 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 Música